Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com outro velho conhecido aqui no canal, onde nós fizemos um vídeo mostrando a performance e os novos modos de God of War. E agora nós estamos com Control! Galera, esse jogo da Hamid é inacreditável! Eu digo que é um velho amigo aqui do canal porque desde o seu lançamento a gente faz conteúdo dele aqui, né? Jogamos lá no Playstation 4, quando o jogo saiu, foi uma fase assim bem conturbada, acabei abandonando o jogo por um tempo, porque, meu, ficava muito ruim, caí FPS pra 20, 15, né, em cenas bem conturbadas e tal. Depois voltei a jogar, no ano passado nós fizemos série completa dele aqui em live, foi muito divertido, eu quero agradecer cada um de vocês que acompanharam comigo naquela época, né? Fizemos, eu acho que, até a metade da primeira DLC e agora chegou o momento de, quem sabe, né, jogarmos ele inteiro com as duas DLC. Galera, é o seguinte, Control é um dos jogos disponíveis gratuitamente através da Playstation Plus de fevereiro em 2021. E, melhor, é a versão Ultimate, a versão mais zica da bexiga, no qual você tem conteúdo a rodo, né? As duas DLCs e tal. E, de quebra, no Playstation 5 você vai conseguir jogar ele em 4K a 30 FPS com Ray Tracing. É, finalmente, olha aí, finalmente, finalmente, Ray Tracing nos consoles por conta do Playstation 5, jogando o Control. Ou você pode jogar no modo Performance, no qual você vai sacrificar o Ray Tracing, mas a 60 quadros por segundo fica o seu jogo, viciante e tal. Não vi ainda, acabei de instalar, quero jogar com vocês. E vamos lá, experienciar? Existe isso? Bom, enfim, vamos curtir junto, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar, vamos dar uma olhada primeiro aqui nas opções, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui em exibição, pessoal? São essas duas opções aqui, ó. Nós podemos jogar com, né, a opção de gráfico, jogabilidade em 30 FPS com qualidade... Ih, rapaz, é raro ali, hein? Qualidade? Não é qualidade, não, pessoal? Corrige aí. Qualidade gráfica maior e Ray Tracing. Ou nós podemos jogar no modo desempenho, como tá escrito ali, ó, visando jogabilidade em 60 sem Ray Tracing, como eu falei pra vocês. Vamos começar com gráficos. Vamos dar uma olhada como que tá o Ray Tracing desse jogo a 30 quadros no Playstation 5. Bora lá! Ok, ok, beleza, bora. Galera, eu queria um feedback bem honesto, bem sincero de vocês, tá? Vocês têm gostado de estarmos trazendo conteúdos diferentes de Assassins no canal? Eu tô muito feliz com isso, mas quero saber se vocês também estão. Comentem aqui, por favor. Então, aqui eu estou. Eu sei que eu te abençoo algumas vezes. Eu sempre me alegro de ouvir de vocês. É só que... Eu me lembro de minhas esperanças. Eu acho que... Eu me lembro de minhas esperanças. Eu me lembro de minhas esperanças. Meu, este sem dúvida É um dos jogos que eu mais gostei De jogar até hoje É muito bom Bonito e viciante também Se você não jogou ainda Certo? Não jogou Meu, tem Playstation Agora é a hora, velho Se você é assinante da Plus Você tem que baixar isso aqui É muito estranho Eu estou aqui Jessie, maravilhosa Maravilhosa Galera, galera Então, aqui estamos com o Control A 30 quadros por segundo Jogando em 4K E com o Ray Tracing E com o Ray Tracing ativo Galera, saca só aqui no chão Tá vendo aqui Todo esse espelhamento Isso aqui é o poder do Ray Tracing Rodando Todo esse chão espelhado Que vocês estão vendo Embora o jogo em si Sem o Ray Tracing Tenha sim Um bom espelhamento Cara, nada se compara E vocês vão ver Ah, pessoal E, ó Eles adicionaram também Já deu pra sentir aqui, ó Tá dando pra sentir Que eles adicionaram Funcionalidades Pro DualSense, caras Ó, eu tô sentindo No controle Cada passo Que ela dá no chão Ó, passos lentos No controle ele vai fazendo Vum, 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 vum Tá ligado? Se eu, ó Se eu saio correndo Ele faz Vum, 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 vum Cara, legal Isso é muito bacana Cara, que bacana Muito legal eles terem adicionado isso Pô, Santa Mônica Faltou isso no God of War, né, mano? Mas, enfim Beleza Aqui a gente tá jogando A 30 quadros Ô Galera, vai vendo esse chão Ó Eu vou mostrar muitos detalhes Do Ray Tracing aqui pra vocês, tá? Lembrando que ele só é disponível Jogando a 30 quadros Por segundo Tá vendo lá, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, ó Olha o reflexo do boneco lá É que aqui tá escuro Mas vocês estão vendo aí, ó Dá pra ver lá no espelho, né No vidro, na verdade O reflexo, tá vendo? Isso é o Ray Tracing Vê se eu acho um lugar que dê pra ver melhor Deixa eu pegar aqui Depois tem um lugar que eu tenho certeza Que vai ficar louco pra gente ver Ó Ó, aqui já dá pra ter uma noção Olha o espelho O espelho Olha o vidro lá, pessoal Tá vendo? Ele reflete exatamente Tudo que tá do outro lado Tá vendo? Se eu tirar Se eu colocar 60 quadros Que é o modo performance Aquilo some Mãe, se cara irá Mãe, se cara irá Mãe, se cara irá Obrigado Elevator assim Goto Muito bom Eu vou Ahti A janitor, por favor Você trabalha para mim Você pode dizer que eu senti Se eles não contratam você Você é um homem Beleza Depois vocês vão ver A diferença Mas beleza Prossiga mais no apartamento Vamos dar uma fuçada Ah não, pô Eu vim por aqui Eu fui caminho errado Cara, o lance de sentir Os pés dela no controle É bem legal A celda e o pós-ter. Eu era 11 anos a primeira vez que eu vi o pós-ter. Eles me disseram que eu imaginava. Eu estou tentando tirar o pós-ter desde. Você vai ajudar? Beleza, aqui é a introduçãozinha do jogo. Vou deixar rolar, tá, pessoal? Vou deixar rolar. Lembrando que se vocês olharem na descrição do vídeo, eu coloco ali os minutos certinho onde eu faço os testes de 30 e 60 FPS. Se vocês quiserem pular pra lá, tranquilo. Se você está vendo o control pela primeira vez, cara, senta aí, pega a pipoca e vem comigo. Tem erro não. Lembrando que é a primeira vez que eu estou trazendo o game no canal. Já trouxe de tantos modos, né? Mas é a primeira vez que eu estou conseguindo trazê-lo em 4K nativo, lindinho, pra vocês poderem curtir assistindo aí da TV de casa, né? Então, se você tem a possibilidade de estar curtindo o vídeo em 4K, meu, esse é o momento. Vai lá, habilita isso, pelo amor de Deus. Quando chegarmos no primeiro combate, pessoal, aí eu vou colocar pra vocês as 60, beleza? Por enquanto, vamos curtindo, né, o lance do Ray Tracing. Ó, tudo esse lance de espelhamento no chão é por conta disso. Depois a gente muda. E aí, vamos lá. Poster Galera, é aqui que a gente vê o negócio Vejam só Todo esse espelhamento Estão vendo? Vejam só Todo esse espelhamento Presumo eu Que se tirar o Ray Tracing As coisas mudam Nota que lá no fundo, tá vendo? Tem o reflexo do personagem, tá vendo? Olha o personagem lá no fundo Mexendo, na sombra, tá vendo? A sombra dele lá Beleza Agora vamos trocar Vamos colocar aqui No desempenho Caras Ainda tem Ó, lembra que eu falei Que o espelhamento desse jogo é muito bom Mas vocês vão notar a diferença já já Não sei se vocês estão percebendo Mas o jogo, olha só Ficou muito mais fluido, tá vendo? Olha só Notem esse movimento que eu estou fazendo Tá vendo? Isso é sem Ray Tracing A 60 quadros por segundo Fixem bem os olhos de vocês aqui Na fluidez desse movimento Tá vendo? Beleza Se eu colocar a 30 quadros Olha como muda, pessoal Fica bem mais lento Tá vendo? É a diferença de 30 para 60 quadros Beleza Vamos continuar curtindo com o Ray Tracing Até porque esse lugar aqui, ó Aparentemente, né? Ele é bem espelhado no próprio jogo original Sem o Ray Tracing Vamos ver aonde que o Ray Tracing vai pegar Corpo a corpo Isso aqui também é sentido no DualSense Cada vez que ela faz isso O controle vibra Legal Ah Meu Galera, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso para vocês De fato, eles colocaram funcionalidades no DualSense Que são perceptíveis demais O gatilho Que no caso aqui é o meu R2 O meu R2, pessoal Ele trava Eu estou apertando ele aqui lentamente Ele está travado Para que dispare Eu tenho que impulsionar a força Aí ele atira Que nem um gatilho de uma arma de verdade E tá vendo ali embaixo, ó Cada vez que eu atiro, pessoal Vai acabando ali embaixo a munição Quando eu paro e ele recarrega Eu sinto no DualSense também Ele recarregando Cara, que incrível Ficou muito bom isso Muito bom Então, ó Eu estou apertando, ó Eu estou apertando O gatilho O meu R2 O dedo está leve Até metade Do... Do botão Aí, se... Ele para Ele trava Ele tem uma travinha Se eu pressionar Ele atira Caramba Adorei isso Como ela muda de armas Eu acho que isso aqui também Vai ser bem legal A cada formato de arma Vai mudar A sensibilidade Recarrega Galera, ó Vocês estão vendo aqui A 30 quadros Beleza? Vamos brincar um pouquinho Aqui, vai Deixa os caras aí Deixa eles aí Vamos lá Agora vamos mudar Para 60 Modo desempenho Nossa, galera Na moral Vocês conseguem sentir A diferença? Eu vi que no vídeo Do God of War Teve gente falando Ah, eu não vi diferença Nenhuma Mas, cara Não fique nervoso Por isso Não se culpe Tá bom É muito normal Logo de início É, cara É normal Se você sempre jogou Somente Nos consoles Cara Você não nota Mesmo Você não nota Mesmo Até você pegar Ali Peraí Peraí Você não nota Mesmo de início Vai um tempinho Eu me lembro Que eu sempre Joguei nos consoles E eu tinha amigos Que falavam Pô, cara Olha esse 60 FPS 60 FPS E eu ficava Mano Que 60 FPS Mano Que porra É isso Que você está falando Tá ligado Não entendia Até Que eu fui jogar No PC Já contei essa história Mas eu sempre repito Fui jogar no PC Aí eu senti o negócio Pegar, pessoal Porque daí Depois eu jogava No console Saia do PC De um jogo qualquer No PC Ia para o console Para o Playstation 4 Mano do céu Eu queria morrer Parecia que estava Tudo travando E agora Com essa tecnologia No Playstation 5 Pô, meu É pra lá De bem-vindo Vai ser muito gostoso Poder jogar esse game Como eu jogaria No PC Claro que No PC, né Você consegue Ir além, né 4K A 60 quadros Coisa que você ainda Não consegue fazer aqui Pelo menos Não nesse jogo, né Em God of War Já é possível Ó, galera A fluidez É assim que você nota Tá ligado? Fazendo esse tipo De movimento Ou nos combates Ó Vamos lá Agora vai ser legal testar Agora vai ser legal testar Vamos começar A 60 quadros Othan vai ser legal testar Você pode fazer isso Você pode fazer isso Vamos lá Você pode Tá. Então, olha aí, galera. Vai focando aí na fluidez do negócio. Mano, e esse gatilho ficou uma delícia. Sério, na moral. Pera aí. O bacana é isso, né? Tudo destrói, tudo detona. É uma das belezas que existe em Control. É muito legal. Ó, deixa vir os Bang. Mudando agora pra 30. Galera, olha a diferença! Mano, como fica tudo lento e pesado. Olha como o personagem fica lento, pessoal. Vocês estão vendo? A câmera treme. Gatilho neles. Safados. Olha, eu sendo bem honesto pra vocês aqui, eu jogaria esse game a 60. Eu sei que eu vou sacrificar o Ray Tracing, que eu acho que é muito, muito bonito nesse jogo. E... Pô, cara, dá até dor no coração pra alguém como eu que é fissurado em gráfico, tá ligado? É muito legal você passar e ver tudo refletindo, pá. Mas, cara, eu acho que nada, 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 nesse jogo, né? Nesse tipo de jogo, é melhor do que a fluidez, cara. Ó, tá tudo, né? Meio travadão, pá, né? Então, vamos lá. Vamos trocar de novo. Desempenho. Olha, galera, como muda. Olha como fica rápido o boneco. A fluidez. Mano, isso é demais. Agora eu acho que tem um combatezinho. Vai ser legal. É, ó. Pra gente jogar isso aqui fluido como tem que ser. Ó. Ó, na moral. Vale a pena, pessoal. Minha opinião. Minha opinião. Sacrifiquem. Você que tá jogando no Playstation 5. Sacrifica o gráfico aí, mano. O jogo continua, bela. Você vai perder o Ray Tracing, só isso. Show. Cleanse the control point. An enemy. Corrupt. Spray. Cleanse the control point. O que significa? Help me fix it. Holy shit. You did it. We did it. Hello. Can you hear me? Are you with us? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. Your feelings mutual. I'm Pope. Emily Pope. Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jessie Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. We're coming out. Director Faden. Call me Jessie. Okay, Jessie. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss, that works, somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry. I'm talking too much. this whole situation is just a lot. Trench is dead. Trench is dead. A Jessie, cara. Mano, I found his body. You believe in the feelings that she has, you know? And the guy. You know what I'm feeling? 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 and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things, It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. So you did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's, I can't even, look, Jessie, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the agency that I blame for what happened to me for so long. Yeah, e pouco a pouco vocês vão entendendo o que acontece na história. Quem já acompanhou a série aqui no canal, as lives, tá ligado o tanto de plot que a gente teve jogando isso, cara. O jogo é muito bom. A história, embora muito confusa de início e até por metade do jogo, depois as coisas se encaixam e te prendem muito. Tá, vamos lá, vamos exorcizar a mulher aqui. Morreu. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, director, Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the bureau was involved in an incident in my hometown, ordinary, 17 years ago. 17 years ago. The bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming or suspected. He came up with the HRAs, the Hedron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And director Trench would know. Trench? The ghost? Or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power like the gun. An old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay. That's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother but there are other reasons too. I said I was looking for answers but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. I know this is all new to you so don't hesitate to ask me anything you want to know. I'm sure I don't. I'm going to see it. Let's see it. Let's see it. Ah, there's not. I thought there were other clothes already, for it's the last version of the game. I've been with some little toys, but it's not. Okay. Let's see it. Let's see it. Conforme for tendo cenas de combate pessoal eu vou sempre trocando 30, 60, pra gente ver a diferença, tá? Ó, aqui é combate. Eita, nem vi. Opa, não, não, não. vem cá seus bando de mundos. Beleza. Tem mais? Não, né? Ok. Mano, essas vozes, velho. Uh, vamos lá. mudando pra 30, com o retracing. E tudo ficando lento. Incomoda vocês, galera? nossa, me incomoda pra caramba essa transição, tá ligado? Fica muito lento. Cara, e é tão gostoso poder, né, ter essa escolha em control, caras. Puxa vida, um jogo que eu sempre penei pra jogar, saca? voltando pra 60. Desempenho. Mano, olha isso. Vem. Beleza, vamos purificar. Não, não, não. Aqui é onde eu cheguei. Ande pelo departamento de comunicação, beleza. Cara, o jogo, ele já é bonito, cara. Mesmo sem o retracing, eles têm um esquema de espelhamento muito bem construído. Por isso que eu... Cara, reitero, repito, reafirmo, jogue em 60 quadros se você pode jogar no Playstation 5. Cara, é outra experiência, saca? Nem no PC eu consegui 60 quadros fiel no jogo. Porque meu PC, né, mano, eu não tenho uma placa ultra manda foca, mas é uma boa. É uma placa boa. E não aguentou. agora aqui a gente consegue, pô, isso é muito legal. Opa! Acho que é ali embaixo. Ó, sangue, ó. agora é legal, mano. Ô, caramba, sai, sai, vaza. A gente tem que passar vazado e ir lá naquele negócio. Vamos aqui, ó. Ah, pra agachar. Tinha esquecido, ó. Boa, jogo, obrigado. A gente agacha aqui. Vai, 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 que dá. Vamos purificar esse safado. e aí É difícil ouvir você quando eu estou aqui. É como o canal tem sido mudado. Os bancos estão em chargeado aqui. Eles são pirâmides no Bureo Seal. Eles são realmente os que pegam as estrelas? Eu não sou o seu diretor. Eu não sou o diretor. Beleza, galera. Vamos fazer um teste aqui. Ah, mano, aqui dá para ver bem. Olha só. Vejam o chão. Lembrem-se que esse jogo, ele não é um jogo... Perdão. É, sim. Agora que nós estamos jogando com 60 quadros, ele não é um jogo com Ray Tracing. Nós não temos o Ray Tracing aqui ativo. Mas vejam como é bonito, já nativo do jogo, o espelhamento. Vocês estão vendo ali no chão? Vocês estão vendo o espelhamento? Pô, nas paredes. Convence, né? Mas algumas coisas bizarras deixam a desejar. Notem que o caminho que eu faço com a caixa... Olha o chão. Vocês estão vendo que uma faixa está seguindo o chão também? E não deveria? Está vendo? Não faz sentido essa faixa de luz estar seguindo. Agora, olha o que acontece. Certeza que isso vai sumir, mano. Ó, gráficos. Agora o Ray Tracing está ativo. Saca só isso aqui, ó. Ó, vou pegar outra caixa. O jogo ficou a 30, né? Infelizmente e tal. Mas, ó. Ah lá. Está vendo? Cadê aquela faixa de luz que tinha no chão? O Ray Tracing, ele aprimora isso, pessoal. 100% aprimorados os reflexos. Está vendo, ó? Notem que agora está realmente refletindo o que deveria. E não cria aquela faixa de luz estranha. Certo? Ó. Eu vou voltar. Vou voltar para vocês verem a faixa aparecendo outra vez, ó. Ó, vou pegar. Olha a faixa ali de novo no chão. Está vendo, ó? Ó. Fica mais gostoso de jogar. Sem sombra de dúvidas fica mais gostoso. Só que vejam. Na verdade, eu achei que era só a faixa no chão. Mas não é, ó. Olha na parede. Olha esses lances na parede. Isso que eu estou mexendo na peça não deveria estar influenciando lá, entendeu? Vamos jogar um pouquinho com o Ray Tracing aqui nesse lugar. Ele fica mais pesado, mais lento. Ele fica mais pesado, mais lento. Mas, ó. Está vendo que agora a placa que eu pego não interfere em nada lá no teto? Nem no chão. Porque é para refletir o que realmente precisa. Seria mais pé no chão, entre aspas, né? Um reflexo mais real. E fica muito bonito, mano. Só fica mais travado. Mas é bonito. Lembre-se travado, porque a gente viu como é o 60 FPS, né? Senão nem estaríamos sentindo qualquer diferença. É muito bizarro isso. Mas é verdade. O olho da gente se acostuma muito rápido, sabe? É muito bizarro isso. Uma das coisas mais gostosas nesse jogo é esse lance de pegar os Bang e mandar nos outros, mano. Agora vamos lá. Testar, voltando ao desempenho. Mano, olha como isso fica gostoso, cara. É outro mundo, né? Tem essas falhas, esses esqueminhas do... De refletir o que não deveria, tá vendo? Ó a faixa aqui de novo no chão, ó. Ó a faixa de novo no chão. Tá vendo? Mas é legal. E vem. Pega essa pancada, 60 quadros, fiote. Vai. Essa habilidade de jogar as coisas é maravilhosa. Ai, caramba! Mano do céu, minha vida. Toma. Safado. E me dá a vida aí. Cada vez que a gente pega, mata, né? Os inimigos. Tá vendo aqueles pontinhos azuis que ficam no chão? É vida, galera. Então a gente corre pra esses pontinhos pra absorver eles. Eu consegui a vida. Beleza. Pega. Pega a lixeira aí. Safado. Cadê? Eu sei que aqui vem mais, mano. Eu lembro dessa parte no jogo, mano. Bom. Essas vozes, né, mano? Lembra muito o Alan Wake também, né? Quando a gente tá no meio da mata, assim, do nada, começam umas vozes assim. Aí aparece os malucos. Pô, muito zica, mano. Cadê? Vem, cambada. Eu sei que tem mais gente. Opa, purificação aqui. Dá pra fazer viagem rápida, então é muito bom. Uou, aqui vai ser legal, galera. Aqui vai ser legal. Porra, mano. Vai pegar leve aí, ó. Pega leve aí, ó. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Aí. Ai, caramba. Puts, mano. Mano, não me abaixei, cara. Não me abaixei, cara. Ferrou. Vamos ver. A 30. Com retracing e pesando tudo. Nossa. Nossa, mano. Maluco. Foi na cravícula. Foi na cravícula. Beleza, sem problema. Vamos lá. Agora a gente vai começar com o 30 e retracing. Vamos lá. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Vamos lá. Tudo lindo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficar esperto com esses caras, pegar a vida Safado Toma Toma Opa, quem tá atirando, quem tá atirando Beleza Voltando a 60 Cara, fiquei enjogado Ae, agora sim, vamos lá Receba Receba aí de novo Você joga as coisas no Liu, o Liu joga no C também, pô Ae Vaza, cachorro Né, eu também A linha é segura Ae, linha direta, né, linha segura Embora eu não esteja fazendo isso, pessoal, o jeito correto de jogar esse game é você, por favor, pegue e leia todos os documentos, tá De novo Ai, vamos lá Ok Beleza Pegamos a chave Aí E Beleza, a gente vai aprender mais uma habilidade. Voltando para os 30 quadros e... Nossa, olha. E Ray Tracing, vamos lá. Agora eu acho que a gente aprende a dar uns dashs, ou não? Nossa, eu lembro de você o negócio feio, hein? Vem! Dá a impressão que o computador está lagado, tá ligado? Ok, vamos lá. Tá ligado? É um telefone, é um objeto de poder, não conecta a qualquer network, uma direita direita para o astral planeo e o board, e minha hipótesis é, under os direitos condições para outros planes de existência, também. Um diretor precisa de uma equipe, minha equipe de gestão. Estas pessoas conhecem os segredos do bureau bem como eu, alguns ainda melhor, Darlene, Tomasi, Salvador, Marshal, Marshal especialmente, minha head de operações, ela me vê bem através de mim. Ela sabe que eu não gosto de confiar em pessoas. A única pessoa que você deveria faltar é você. Mas as coisas mudam quando você se tornou diretor. Eu tenho, a hotline. Eu posso chegar ao Trench. Bem, escute ele. Ele se sente mais como um echo. Um echo com uma informação importante. Eu preciso voltar à Emily. Beleza. Então é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Prestem atenção lá, ó. Ray Tracing, tá vendo? Há 30 quadros travados. E agora a gente vai mudar pela última vez. Já era. Olha a diferença, galera. Claro, melhora o desempenho, mas cadê o reflexo? Nada. 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 Zero, zero, zero. É desse jeito que todos nós jogávamos o game quando ele foi lançado na geração anterior, né? Olha, não tem nada. Mano, vou até habilitar de novo, cara. Ó. Tá vendo? Tudo preto agora. Caramba, cara. Definitivamente o Ray Tracing é maravilhoso, cara. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Faz total e toda a diferença num jogo. Só que atualmente, né? Sacrifica aí a fluidez, né? Sacrifica a fluidez. Galera, é isso aí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso gameplay aqui hoje, mostrando pra vocês como que está Control na versão de PlayStation 5, tanto no modo gráfico, né? Com 4K e tal, beleza, o Ray Tracing, como também no modo performance, onde você perde o Ray Tracing, você sacrifica ele, mas o jogo fica bem mais gostoso. Meu veredito, infelizmente, dói no coração, mas sacrifique o Ray Tracing e jogue mais fluido, cara. Por ser um jogo de ação rápido, tal combate, vale muito a pena, beleza? Muito obrigado por terem, caras, acompanhado até aqui. Gratidão eterna por isso, beleza? E se você assistiu até agora, põe aí, hashtag tomamosocontrole, beleza? Um forte... Ah, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter e também no Instagram, pra conhecer o conteúdo exclusivo que eu posto lá e os bastidores do canal, beleza? Os links, todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.